Ela quer dançar, despilar, fez baile todo parar Ela desce, ela sobe, ela bate o bumbum, faz biquinho querendo me beijar Neném, vem cá, que eu vou patrocinar Vem que vem no talentinho, vem fazer o papai pirar Ela quer dançar, despilar, fez baile todo parar Ela desce, ela sobe, ela bate o bumbum, faz biquinho querendo me beijar Neném, vem cá, que eu vou patrocinar Vem que vem no talentinho, vem fazer o papai pirar Where do I start? Não gosta de namorar, só quer balada e open bar Sujeitinho é fácil, não te faz gachodeira Onde chega, rouba a cena, te mexer vai dar problema De vestido, dead guide, os cachorro quer esquema O perfume, exalando, chega perto, ai que isso for Vamos dançar, coladinha, ai que feijão, cê tá com fogo Invejosa tem de monte, fala muito e se esconde Ela soa e se ofende, tu é linda e dependente Fala mal por trás, é quente, é recalque, então entende Se fala mal por trás, é porque tu está à frente Já cheguei, já no cantinho, do lado do ouvidinho E diz assim, tu me instiga, pedaço de mal pra mim Ela desce, ela sobe, ela bate o bumbum, vai ficar querendo me beijar Neném, vem cá, que eu vou patrocinar Vem que vem no talentinho, vem fazer o papai virar Não gosta de namorar, só quer balada e ó, brimba Tritinho é fácil, não te faz cachorro delirar Onde chega, rouba a cena, te mexer vai dar problema De vestido, dead guide, os cachorro quer esquema O perfume, exalando, chega perto, ai que sufoco Vamos dançar coladinha, ai que feijão, cê tá com fogo Invejosa tem de monte, fala muito e se esconde Ela soa e se ofende, tu é linda e dependente Fala mal por trás, é quente, é recalque, então entende Se fala mal por trás, é porque tu está à frente Já cheguei, já no cantinho, do lado do ouvidinho Desacinto, me instiga, pedaço de mal pra mim Vou dançar, despilar, fez baile todo parar Ela desce, ela sobe, ela bate o bumbum Vai ficar querendo me beijar Neném, vem cá, que eu vou patrocinar Fique vendo o talentinho, vem fazer o papai pirar Ela quer dançar, despilar, fez baile todo parar Ela desce, ela sobe, ela bate o bumbum Vai ficar querendo me beijar Neném, vem cá, que eu vou patrocinar Fique vendo o talentinho, vem fazer o papai pirar When do I start? 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 Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Viriza no canal Mas, antes de tudo, genera o evento